Olha, agosto é também conhecido como agosto lilás, o mês de conscientização pelo fim da violência contra a mulher. Apesar dos números terem caído 30% em Santa Catarina, os números de pedidos de medida protetiva estão em alta. Infelizmente, só no ano de 2021, 22 mulheres perderam a vida vítimas de violência ou doméstica ou pelo motivo, pelo fato de serem mulheres. Eu estou recebendo aqui no estúdio agora a coordenadora das Delegacias de Proteção à Criança, Adolescente e Mulher e Idoso, DP CAMI, a delegada Patrícia Zimmermann. Delegada, bem-vinda, sempre um prazer te receber aqui no Meio Dia, Catarina. Obrigada, o prazer é todo meu, Karen, poder falar com você. É um tema tão importante como esse, né? E precisa. A gente percebe um movimento diferente das mulheres, eu tenho a impressão, com certeza, a delegada tem os números bem precisos disso, mas percebo que as mulheres estão começando a entender que precisam dar um basta, estão precisando buscar ajuda, as denúncias estão aumentando, às vezes a rede de família, de vizinhos também. E por isso a gente pode dizer que o número de feminicídio começou a cair, embora ainda seja muito preocupante? Perfeito. Quando a gente vê que o Estado começa a agir no início da violência, essa violência não vai virar um feminicídio. De todas essas mulheres que perderam a vida agora, esse ano, nos anos anteriores, não há um único caso que não haja o relato de violência anterior. Então a gente chamar atenção para essas mulheres que elas precisam buscar no início, porque essa violência pode virar feminicídio, é algo muito grave. E o que nos preocupa muito, nós temos dessas mulheres, considerando, nesse último final de semana, nós temos quatro filhas mortas pelos pais, em função de relação íntima de afeto, o último caso, o cidadão que estava sob efeito de drogas, mas são quatro filhas que morreram numa relação íntima de afeto e três mães que morreram nas mãos de seus filhos. Então acende o sinal de alerta. O companheiro pode não tirar a vida daquela mulher, mas ele pode tirar a vida da filha, da família. E o filho, dependente químico, procurador de doença mental, como esquizofrenia, ele pode sim oferecer risco à sua mãe. Você acha que a grande maioria deixa de pedir ajuda, deixa de denunciar, porque acha que, ah, não, vai mudar ali na frente? Ou, ah, não, na minha casa não vai acontecer? Você acha que talvez esse seja o motivo? Com certeza. A mulher, ela não se vê em risco e não vê a sua família em risco. Primeiro porque há uma crença muito forte de que aquela mulher vai mudar o seu agressor. Se o cidadão já tem uma personalidade como essa, nós só vemos o grupo reflexivo para autores de violência como uma possibilidade de mudança, porque a relação íntima continua sendo violenta. E muitas das mulheres, elas não imaginam que aquele cidadão com quem elas convivem vai tirar a sua vida. Então, elas não veem o risco que estão ocorrendo, que a sua família ocorre e creem muito que ele vai mudar no dia seguinte. É o ciclo da violência, porque tem a fase das flores, a fase do amor, para daí voltar a intensificar a violência. E precisa entender que não tem nada de normal, nem de comum, o tipo de violência, seja ela verbal, seja ela psicológica. Não está normal, não é normal, independente de um relacionamento de muitos anos, que às vezes a mulher acha, ah, mas é que eu já estou casada há tanto tempo, então é normal, o relacionamento desgasta. Não, não é normal, é um sinal de alerta, né, Delicada? É um sinal de alerta, porque quando a gente fala num relacionamento, a gente imagina as pessoas lado a lado, construindo algo positivo. Quando uma pessoa se coloca numa posição de superioridade, vem humilhar, vem controlar, vem coagir quem está abaixo, isso não é relação de amor, não é relação de afeto. E os anos do casamento, a tendência é que o amor vai melhorar cada vez mais. E aí é uma discussão que a gente faz no dia de hoje. O crime de feminicídio não é chamado de crime passional, porque não há paixão. O crime de feminicídio é um crime de ódio. Então, a visibilidade que tem que se dar é o quê? São crimes de ódio que culminam no grau máximo de violência, que é a perda da vida de uma pessoa. E quando a gente fala de perda da vida de uma pessoa, tem um histórico todo até chegar às vias de fato, né? Então, acho que é importante a gente deixar claro, porque às vezes a mulher está vivendo esse tipo de violência e acha realmente que está tudo certo, que está tudo normal, não, mas a gente se ama, então a gente vai continuar juntos. Mas tem que entender que a base de um relacionamento, de uma relação, ela não é o amor, ela tem que ser o respeito. E o amor é consequência, e não só com você, mas com todas as pessoas que estão envolvidas nessa relação familiar. E uma coisa que a gente tem que deixar claro, o cuidado não é controle. A partir do momento que a pessoa começa a controlar, impedir a outra de agir livremente, de conversar com outras pessoas, de se vestir como quer, de ir aonde quer, isso passa a ser controle e aí passa a haver uma coação e também humilhação. E já é um sinal de alerta. Já é um sinal e a escalada vai cada vez maior. A gente, inclusive, amanhã vai voltar a falar sobre Agosto Lilás e a gente vai conversar com uma psicóloga e a gente vai falar sobre isso, exatamente, sobre os sinais que são dados, né? Porque não é da noite para o dia que uma agressão mais violenta ou que um feminicídio acontece, né? Existem sinais que começam a aparecer e a gente vai falar sobre isso amanhã aqui no Meio Dia Catarina. Delegada, muito obrigada pela tua presença sempre, muito obrigada. Eu que agradeço e quando precisar a gente vem e deixando um último esclarecimento. De todas as mulheres que perderam a vida, não há um único caso que não tenha pelo menos um relato de agressão anterior. Então, atenta para esse sinal anterior de agressão. Denuncie, o telefone está aí na tela, ligue 180 e faça a sua denúncia. Obrigada mais uma vez, delegada. Obrigada. Vou fazer uma pausa no Meio Dia Catarina, mas eu volto em instantes, não sai daí.